Olá medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Medrosos e Medrosas No início dos anos 70, um fantasma começou a ganhar as manchetes dos jornais locais de Pernambuco. A aparição desta vez se apresentava como uma bela mulher loira, com um pedaço visível de algodão na boca, nariz e ouvidos. Ela costumava assustar as crianças, que costumavam frequentar os banheiros das escolas da região. Então, antes de falarmos sobre este assunto, já quero pedir a você para que se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e já deixe o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Então, quem era estudante na década de 70 sabe o quanto era aterrorizante esta aparição e também sabe os pesadelos que ela trazia. Em 1978, uma reportagem publicada no Diário de Pernambuco descreveu diversos momentos de pânico entre os estudantes de uma escola estadual. Isso, claro, provocados pela mulher do algodão. De acordo com a reportagem, o fantasma da mulher loira provocou correria e desmaios entre diversos estudantes do município de Catende. Na época, o jornal descreveu o fantasma como sendo de uma mulher loira, de cabelos longos, com um chumaço de algodão na boca, nariz e ouvidos. E que estaria apavorando os moradores dos bairros de Catende. E ainda segundo alunos, a mulher apareceu causando grande chororô e correria, tendo até uma aluna desmaiado. Na época, várias crianças se recusavam em ir à escola. E ainda para finalizar a reportagem, foi dito que até a diretora da escola teria visto e corrido da tal aparição. Há quem afirme que esta história foi real e que antes de sua aparição, houve-se um grito aterrorizante e ensurdecedor dentro do banheiro. A aparição costuma pedir que não lhe tirem as mechas de algodão, pois, se caso alguém as tirarem, imediatamente começam a sair sangue pelos orifícios da boca, nariz e ouvidos. Há relatos de que a mulher do algodão seria uma mulher falecida já há algum tempo e que o motivo de sua morte teria sido atropelamento. E pior ainda, que a morte dela teria sido por falta de socorro. Como se a história por si só já não fosse tão macabra, seu filho morreu trancado no banheiro do colégio onde estudava. O menino teria sido posto de castigo por um dia inteiro, onde passou mal e acabou morrendo. Por este motivo, muitos acham que sua aparição vem em busca de vingança, tendo ela prometido que matará sete crianças antes de partir de vez, ou seja, para o outro mundo descansar. Cruz, credo, medrosos e medrosas, que história é esta? E ainda tudo indica que é verídico. Você já havia ouvido falar da mulher do algodão? Será verdade? É por estes e outros motivos que Pernambuco é considerado o estado mais assombrado do Brasil. Você acredita em aparições fantasmagóricas? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos e já deixa o seu gostei para ajudar este canal a crescer. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas!